Bom dia pessoal, na hora de hoje nós vamos falar sobre um filósofo moderno que vai refletir sobre a economia. Você sabe o que é a economia? A gente usa no senso comum a economia ou economizar no sentido de gastar renda, de ocupar de alguma forma você ter um controle sobre os seus ganhos e os seus gastos. Tem mais ou menos a ver com isso, a economia, em grego, vem de nomos, que é a lei, eco, que é casa. Seria as leis que administram a casa, como você vai administrar aquilo que você produz e aquilo que você ganha. Então estava relacionado a isso. Depois, com o passar do tempo, a economia foi se expandindo, saindo da esfera doméstica, da casa e foi começando a ganhar uma especulação, uma reflexão mais abrangente. Porque a economia, de alguma forma, ela não está resumida ao que a gente faz em casa. Ela está resumida como ela abrange também tudo aquilo que nós produzimos em conta riqueza. Então ela está relacionada com produção de riqueza ou de mercadorias. Hoje nós vamos falar de um filósofo francês, o Jean-Baptiste Sey, ou Di. No francês, o Sey se pronuncia aqui. A pronúncia bem estranha, então, mas aí, né? Jean-Baptiste Sey, que veio de 1767 a 1832. Ou seja, na transição do século XVIII para o século XIX. E ele vai refletir sobre a abundância no mercado. Sobre a riqueza que os mercados produzem. Ele era um liberal. Vocês sabem o que é o liberalismo? O liberalismo econômico. O liberalismo econômico, ele defende a não intervenção do Estado na economia. A economia deve ser emergida pelo quê? Pelas leis do mercado. Quais são as leis do mercado? A lei da oferta e da? Demanda. Ou procura, né? Então, o que que determina os preços? Numa economia. A oferta e a? Demanda. A oferta e a? Procura. Quanto mais a oferta de um produto há no mercado, o que acontece com os produtos? Não é? Os baratos. Os baratos, exatamente. Se tiver muita abundância de um determinado produto. De uma determinada mercadoria, a tendência, o preço dessa mercadoria é cair. Agora, quando tem pouca oferta de um produto, o que acontece? Quando tem muita procura de um produto, os preços tendem também a subir. Quando a pouca procura ou demanda, os preços tendem a cair. E aí, o Jean-Baptiste, ele vai dizer algo que é meio contra-intuitivo aí, nas leis do mercado. Ele vai dizer que a oferta cria sua própria demanda, na sua reflexão sobre a macroeconomia. Ou seja, quando você produz uma mercadoria, isso cria um mercado, cria uma demanda, cria uma procura. E aí vai ser a briga entre os economistas. É a oferta que cria a demanda ou a demanda que cria a oferta? É você produzir uma mercadoria que vai fazer com que os outros desejem e queira essa mercadoria. Ou um desejo, uma procura de uma mercadoria que não tem, vai fazer com que as pessoas produjam essa mercadoria que tem gente procurando. A demanda, a procura, né? Muitas vezes é a procura, a demanda que cria a oferta, né? Você está querendo uma coisa, ninguém tem aquela coisa. Aí alguém percebe que tem muita gente querendo aquela mesma coisa e começa a produzir aquela coisa. Geralmente é a demanda que cria. E essa era a crença, mas a baticeira dizia que não. Então, é a oferta que cria a sua oferta de demanda. Se você começar a produzir uma mercadoria, você vai fazer com que as pessoas queiram aquela mercadoria. Hoje essa relação é mais dialética, mais complexa. Porque o que as empresas nos fazem? Elas criam produtos. Depois de criar esse produto, elas fazem propaganda desse produto para criar o desejo. A demanda, a procura. A propaganda vai despertar o desejo. Você não sabe por que aquela coisa existia. Eles criam, inventam. E colocam o desejo em você. Através da propaganda da sociedade. Fazendo o que você deseja de algo que não tem. Para gastar um dinheiro que você também não tem. Isso só vai ser construção. A maioria é criada a criar algum tipo de gatilho para poder... Exatamente, criar os gatilhos, né? Aí entra no mercado digital e hoje não usa muito isso, né? Os gatilhos mentais da sociedade usam muito isso. Os gatilhos que vão despertar em você o desejo da vida. E vai te levar a gastar algum tempo a controlar que não precisa. Vai aparecer para quem você nem conhece ou nem gosta. Então, hoje em dia, ocorre muito isso. A oferta, mas precisa de demanda. Algumas vezes essa publicidade, essa propaganda pode não placar. O produto, uma mercadoria pode não vingar. Mesmo a publicidade. É muito forte isso. Mas depois do começo do livro vira matilha, depois, com o tempo, a galera acaba abandonando. Um dia eu matissei, então, de certa forma, estava certo, né? A oferta devia a sua própria demanda, desde que você saiba criar essa oferta e com ela criar desejo nas pessoas de consumir aquilo que você quer. Mas, historicamente, também, isso teve problema. São as crises de superprodução. como você produz mais do que a demanda, a produtura daquele produto que vai acontecer. Muitas crises na história do sistema capitalista aconteceram por causa disso. A crise de a pedra da bosta que apareceu em 1929. Foi uma crise de superprodução. Eles estavam produzindo demais. O pós-primeira guerra mundial fez com que a Europa estava se reconstruindo e começasse a comprar muitos dos Estados Unidos. Acontecia, reconhecia, mas a medida que ela foi... se reconstruindo, ela foi parando de comprar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos abertou o que ia continuar produzindo. É em larga escala para poder atender a Europa. E aí, a Europa parou de comprar. As empresas americanas começaram a quebrar. Aí quebra a bolsa de Nova York. E aí, como a economia hoje é totalmente interlinada, essa economia moderna, que é o governo do século XX, XXI principalmente, com a crise no lugar, com um efeito nominal, um efeito cascata vai fazendo com que a crise é o governo do mundo inteiro. Isso é o que está acontecendo com a crise lá nos Estados Unidos hoje. Uma crise que é problemática. Nada, eles são praticamente pleno, entendeu? E a inflação lá está só subindo. E aí, como é que eles fazem para tentar conter a inflação? Aumenta os juros. Aumentando os juros nos Estados Unidos, isso tem um efeito no mundo inteiro. Houve prazo em carro hoje. Por quê? Porque a galera, que são os investidores internacionais, eles acham mais interessante comprar títulos da dica norte-americana que o juros lá está subindo. E é o país que, geralmente, historicamente, tem uma história de ser bom pagador. Ele está pagando bem. É mais seguro investir lá e ele não vai te dar calote. Então, eles tiram o dinheiro dos outros países, mas se colocam o dinheiro nos Estados Unidos, mas isso cria problemas também. Porque a galera começa a comprar a dívida pública norte-americana e os Estados Unidos dependem da demanda do mundo. Porque ele produz para exportar para fora. Então, aí, é um efeito que você vê como tem um negócio dominó. Aí, os países começam a entrar em crise, param de comprar dos Estados Unidos, os Estados Unidos também tem crise. Essa é a lógica bem complexa da economia mundial. E o Jean-Baptiste sei que estava nos gérmenes ainda dessa reflexão. As pessoas, elas produzem bens e os vendem para ganhar dinheiro. para ganhar dinheiro, para esse dinheiro poder comprar todas as coisas. Então, como ninguém quer guardar dinheiro, por que as pessoas não querem guardar dinheiro? Antigamente, ficou guardado, né? De barco para o chão. Então, a gente tinha parado, a gente não tem. Ele perde valor. A defação, né? É o que está acontecendo, sabe isso? A defação na taula, justamente porque ele está tendo de emprego, ele está gastando e consumindo. Aí, quanto mais procura tem, mais os preços sobem. Aumenta e faz sempre. Se você guardar dinheiro debaixo do colchão, aquele dinheiro você vai perder. Então, o que a galera faz hoje com dinheiro? Eles não guardam resíduos. Preças. Tem várias formas de investimento. A principal delas é investir em bolsa de valores. Para quê? Você investe em empresas, apretando que essas empresas vão crescer. Crescendo, elas vão pagar dividendos para você. O maior que os lucros que elas tiveram, elas vão dividir com aqueles que têm ações das empresas. Ela não compensa guardar, ela compensa investir. Então, como ninguém quer guardar dinheiro, por que o seu dinheiro, o seu valor cai, pode a inflação, as pessoas preferem trocar, gastar o seu dinheiro, por outros produtos que desejam. Mas isso também não é complexo. Depende do lugar. No Brasil, o Brasil tem uma história de ciência aqui mesmo. Porque no Brasil, o povo que os focos têm menos, o povo compõe muito. Menos guarda dinheiro que investe no mundo. O que a gente ganha, quem a gente gasta, torna tudo. O brasileiro é gastador. Agora, no Japão, o povo não gasta. O povo laça pouco. E aí, eles têm que tentar criar estratégias para fazer os reponentes gastarem dinheiro. e mesmo essas estratégias, não consegue dar certo. O povo reduz o dinheiro, a semana de trabalho, cinco, seis dias, o povo se acha que vai abrir, o trabalho vai até sete dias de semana, o povo reduzir a semana de trabalho, para quê? Para eles ter tempo livre, para ter tempo livre, sair de casa e gastar. E mesmo assim, e mesmo assim, reduzindo a visão, a visão sai para lá. É um mundo que trabalha igual, alucinadamente. Os países têm mais problemas nesse sentido. Ninguém quer guardar dinheiro porque se o dinheiro é valor, cai as pessoas tragam o dinheiro para os produtos que desejam. Depende do lugar. Isso aqui eu estava falando um contexto global para a França, acreditando que a economia funcionaria assim. Nesse contexto aqui, não tem um mercado global, não tinha custos de valores, de valores. Então a galera não queria gastar mesmo o que ele tinha que investir aqui. De algumas formas de investimento, não era bom os produtos virtual. Você podia investir no negócio, acertando que esse negócio, ao ser criado, ele criaria uma oferta, criando uma oferta, ele criaria nenhum. Então foi isso que acontecia. Então por que guardar dinheiro é importante? Os pais ricos, eles guardam, eles poupam. O fato de poupar, faz com que eles não precisem pegar dinheiro emprestado. E é por isso que os juros também no Brasil são altíssimos quando se pede dinheiro emprestado. Se você pegar dinheiro emprestado nos Estados Unidos ou na Europa, você paga juros baixíssimo. A taxa de juros nos Estados Unidos vai chegar a 5 agora. Aqui no Brasil está mais de 10. A taxa do governo, porque chega nos bancos e essas taxas tornam a juros. Então se você pegar mil reais, ficar 5 anos sem pagar, em mil reais vira milhão. Em 10 anos vira milhão. Juros sobrevido lá, a gente sabe que não existe. Por quê? Porque é um pouco. O povo não precisa pegar dinheiro emprestado. Agora tem o Brasil que publica um pouco, o povo está toda hora precisando pegar dinheiro emprestado. E aí tem um outro problema. Não existe dinheiro no mercado também, no nosso país em relação aos bancos. é um oligopálico, alguns bancos só. Então não tem concorrência. Só temos dois bancos privados principais, para ver se está útil. Não tem uso para competir, concorrer ali, para levar alguém de um emprestado na barata. E aí eles formam um cartel, joga em cima para aqui, para ter grupos altíssimos. Se tivesse concorrência, não poderia ofertar. E continuaria a ter um lucro. E os grupos bancos, eles batem régua todos os anos de atividade. Se você olhar todo ano, o Itaú Brabiscos batem régua. No ano anterior, o Itaú Brabiscos batem. Por quê? Não é uma hora, não é um cartel. Eles combinam aí, não vão cobrar. E aí forçam também os bancos públicos ou não a conceder empréstia na barata. Porque eles têm o poder, juntam o governo, e aí o governo não abaixa. Eu poderia abaixar o Banco do Brasil da Caixa, que são muitos públicos, para poder emprestar. Porque dá para emprestar, e mesmo assim ter luto com os juros mais baixos. Ah, ele é de imprencial. A imprencial está justamente com os outros. Os juros são exorbitantes. E aí o governo está tentando. E aí tem o módulo. Os caras são muito poderosos. Eles conseguem, eles financiam políticos também, quando chegar lá. É uma rede de um jogo aí. Os comandantes fazem o perito isso aqui na mão deles e se lascando. mas guardar dinheiro é muito importante. Mas para o Jean Batiste você não era, ele achava que a galera não seria gastada. Hoje em dia, os países ricos são os países que guardam. O povo guarda com a conta. Então você achava que a oferta e a demanda funcionam aí como um escândalo. Como era na época pré-capitalista, ou seja, acabada a troca. Eu produziu a mercadoria. Eu vou trocar ela por outra mercadoria de outro que produz algo que eu não produzo. O que eu quero? O desejo? O preciso? Então ele acreditava que a oferta cria demanda. Hoje é uma briga. E aí tem as escolas e os querezinhos acham que é a demanda que cria oferta e os liberais acham que é a oferta que cria demanda. Eu fico aqui nessa briga mais com o Hegel, não com o Hegel economista, mas ele dizia que não é um processo de alérgica. Um é o outro. A demanda cria oferta, a oferta cria demanda. Eu sei que isso é o mesmo. Então trocamos aí o dinheiro não é por mais que queremos. Uma carne que era permutada por batatas nas filhas limpas que era o que dava mais o escudo. Então ele acreditava que era assim que funcionava a economia. A oferta cria sua própria demanda. De alguma forma ele está certo, mas não. Isso é o suficiente certo. Tem algumas situações, algumas situações. Por isso que é importante a gente conhecer os pensamentos filósofos e também criticar ou ver posições diferentes e saber que eles não têm toda a razão se não fosse um valor do mercado. E aqui está para a gente ver um posto de como funciona a economia. Se fôssemos basear só nos liberais a gente ia evitar que a oferta cria demanda. Em algumas circunstâncias sim, mas nem sempre. Nem tudo tinha produzido. Hoje tem alguns autores liberais que defendem isso. E mesmo quando você cria uma superprodução, essa superprodução vai fazer com que as empresas que fizeram ela entrem em falência. Mas entrando em falência, outros vão comprar. Outros comprando, a economia continua virando. Eles vão comprar, vão comprar mais barato, depois vão conseguir revender com preço ali que eles não eram. de certa forma é essa a lógica. Mas essa economia virtual das condições de valor hoje faz com que o dinheiro seja pagado da economia real para a economia financeira. Nós temos hoje a principal empresa de automata do mundo mais íntimo do mundo é a Vanessa por conta da Space, da SpaceX, da Tesla, que produz carros elétricos, lá e carros autônomos que dirigem sozinhas. Essa empresa tem muito menos prédio, produz muito menos carros que a Volkswagen fechando o alé, mas ela vai mais carros antes. O que ela está fazendo? Através da especulação das dois valores, está subindo o valor, que é algo de coisas que já existem e são prontas. Tirando o valor delas e transferindo o valor para uma coisa que é uma aposta que ninguém sabe do que é uma situação. E aí faz com que as cinco vezes muitas vezes quebrem ou demitam os seus funcionários. Olha só como é que ela vai destruindo a economia real e transferindo o dinheiro da economia real para uma coisa virtual, uma coisa virtual que ninguém sabe se vai ser. então esse é o germaticismo. Vamos prender aí o pensamento dele? Pode colocar o que você se fala. Você se vê isso? Não vai vir, né? Bom, vamos prender aí, pessoal. Sem nenhuma dúvida? Nem nenhuma dúvida. Hoje é isso, então. Vamos lá. 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 Vamos lá.